Olha, gente, mais uma garrafa de modelo bem bonito pra gente fazer organizador. Não é porque, gente, a garrafa é transparente que a gente não tem o que fazer com ela. Eu amo trabalhar com embalagens transparentes. Ó, a gente vai fazer a alcinha já lá no topo, ó, perto, de chegar no final, aonde tem essas voltas. Faz outra dentro, deixando, né, a largura que vai ficar a alça. Aqui a gente tem que vir aqui, ó. Gente, serve pra tanta coisa. Às vezes lá no seu banheiro tá cheio de coisa, esponja de banho, solta. Coisas, sabonete que você compra fica solto lá dentro do seu armário do banheiro. Então, serve pra você organizar essas coisas. Não é porque é embalagem, porque a gente acaba comprando, né, depois. E a gente pode, a gente pode estar criando. Aí você pode decorar do jeito que você quiser, pode pintar. Eu gosto assim, transparente. Aí lá na lavanderia dá pra você colocar várias coisas. E a garrafa você consegue gratuito, né? Se você não tiver, algum vizinho tem, você acha nas calçadas, garrafas. Olha, tira logo essas partezinhas. Agora a gente vem por fora. Você pode tanto dar um corte aqui e vir com a tesoura, ou só você pode tirar já o formato certinho. Dá pra vir aqui com o bisturinho. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade, aí pode tirar por fora e vir com a tesoura. E quantos organizadores, gente, não dá pra gente criar usando, né, embalagem. Que só o que tem é embalagem aí, pelos cantos aí. Parece uma coisa assim inútil, mas serve pra muita coisa. Às vezes você chega no canto, assim, lá no banheiro. O shampoo tão assim, né, no chão, ou naquela coisa da escarda. Aí você pega uma embalagem dessa e cria um suporte e coloca dentro. Coloca na parede. Eu tenho várias ideias aqui no canal que eu já trouxe. Fazendo o suportezinho pra pendurar na parede e colocar coisa. Vídeo antigo aí, mas se procurar... Se procurar, acha. Você vai ter ideias aí de corte, de embalagem aí de vários modelos. As pessoas hoje estão criando mais consciência de reciclagem, né? Ah, quem às vezes comenta, ah, prefiro comprar, prefiro não fazer, não sei o que, comenta alguma coisa, porque tem dinheiro, gente. Só que nem todo mundo tem dinheiro. Por exemplo, pra você, você pode comprar, né? Mas tem gente que, infelizmente, não tem. Então, a gente fica mostrando essas ideias e a pessoa vai aí fazendo um corte sabonete, um corte shampoo, um corte esponja, né? Vai criando e vai organizando. Então, a ideia é pra isso. Quem tem, não precisa. Essa é a realidade. Ó, cortei. Agora, limpa tudo aqui. Já limpei aí. Aí, se você tiver... Né? Um cordão. Porque eu tô usando EVA. Você pega e vem fazendo aqui, um detalhe. Eu tô usando tirinha de EVA. Pra aproveitar também a tirinha. E ela é boa porque ela estica. Ó. E a gente vai colocando na nossa cestinha aqui, que a gente vai usar em algum lugar aí da nossa casa aí, pra organizar alguma coisa aí. Você pode ir colocando aqui o que você quiser, tá, gente? Essa voltinha aqui a gente vem colando, porque ela vai mudando a posição, vai ficando em outro canto. Aí, vem só enrolando aqui, ó. Pode ser barbante, pode ser cordão de rede velha. Que a rede se rasgou aí, o cordão ficou novinho. Aí, você aproveita pra fazer isso aqui. Esse cachorro lá, que não é da minha vizinha, gente. Que ela deixa na área de serviço, e ele fica nesse chororô aí, pra ela colocar dentro de casa. Ele vive dentro de casa também. Vocês sabem como são cachorros, né? São cheios de mãe. Dá aqui, nem se fala. Pensa que tá sofrendo ali. Todo dia de tarde, ela coloca ali. Ele... Na área de serviço, ele fica assim, com esse drama. Ó, você vai colocando até chegar aqui no final. Pra chegar aqui, você... Coloca cola. Fica no normal, ó. Coloca. Coloca no outro também. Coloca no outro também. Server de EVA. Vou colocar mais. Coloca. Vou tirar aqui esse alfinete. Aí, tá aqui embaixo. Coloca o outro aqui, ó. Coloca aqui, ó. Agora, você pega outro pedaço mais grosso, aliás, mais largo. Cola aqui. Deixa eu pegar outra cor pra colocar aqui no meio, pra colocar algum nome. Pra decorar, eu vou colocar esse laço. Se eu colocar a tag aqui, eu vou botar esse próprio laçinho que já tem aqui. Aí, serve pra colocar lacinhos também das crianças, quem tem menina. Você colocar aqueles lacinhos, né? Dentro do guarda-roupa, as xuxinhas. E olha só. E tá aqui, gente, a nossa cestinha, feita com a garrafa transparente. Essa bicha vai ficar um pouquinho torta aqui em cima, mas tá aí a ideia. Pra mostrar pra vocês que dá pra gente aproveitar a embalagem, né? E transformar em alguma coisa. Muito bom pra organizar coisinhas, né? Eu acho que eu deixei a de cima aí torta e minha mania de deixar as coisas torta. Vocês já ajeitam de vocês aí. E é isso, meus amores. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. É uma dica fácil, mas é útil. E é muito bom trabalhar com as embalagens transparentes. Eu amo trabalhar com elas, porque eu não preciso pintar. Eu já uso assim mesmo, transparente. Dá pra gente fazer mil e uma utilidade aí. Com a nossa simples cestinha de garrafa de sabão. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.